Minha gente, que fim de semana foi esse no PP? A gente começa a última semana de maior São João do Mundo com muita história pra contar, viu? Dois dos dias mais lotados dessa edição até o momento foram comandados por estreantes na festa, Mário Fernandes e Zé Vaqueiro. A cantora cearense foi tomada pela emoção assim que subiu ao palco na sexta-feira. O ITN especial do sábado trouxe os detalhes aqui pra você. E o cantor pernambucano bateu recorde de público. Pouco depois das 10 da noite, ainda bem antes da apresentação mais esperada da noite, todos os portões precisaram ser fechados. Houve, inclusive, um princípio de tumulto e algumas pessoas chegaram a invadir o Parque do Povo. Um risco pra segurança da festa. E você tá vendo aí nas imagens. Felizmente, a polícia conseguiu controlar a situação e foram registradas a nenhuma... Não foram registradas, na verdade, ocorrências mais graves. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, a noite do sábado registrou na Arena de Shows 86 mil pessoas. O maior público até o momento. Em segundo lugar, o cantor Gustavo Lima, que se apresentou no dia 19 de junho, com 72 mil pessoas. E em terceiro lugar, Mário Fernandes, com 60 mil pessoas. É muita gente lá no Parque do Povo. E por conta dessa superlotação registrada na festa, a semana de encerramento da edição deste ano começa com um velho debate, vindo novamente à tona. O Parque do Povo ainda comporta a festa? A área deve ser ampliada? Deve ser construída uma nova área de eventos aí longe do centro da cidade? Será que vai acabar esse Partiu PP? Você deve lembrar que, ao longo dos últimos anos, foram muitas as ideias e os projetos que surgiram sobre o tema, né? O prefeito Bruno Cunha Lima postou ontem nas redes sociais uma enquete com algumas sugestões em debate. Você está conferindo aí nas imagens. E você, o que é que acha? Manda a sua opinião para a gente se você concorda com essa mudança ou se a festa deve permanecer, então, lá no Parque do Povo. Agora, se você acha que essa indefinição é a única, calma que tem mais. Eu te falei que essa última semana de festa começa agitada, né? O principal show de encerramento do maior São João do Mundo 2022 ainda é uma incerteza. O cantor Wesley Safadão, que está afastado dos palcos para um tratamento de saúde, só deve ter respostas sobre a confirmação do show de encerramento agendado para o próximo domingo, na quarta-feira. Ontem ele gravou um vídeo sobre a expectativa de voltar com a agenda e destacou a apresentação prevista aqui para Campina. Vamos conferir. Terça e quarta-feira eu vou fazer uma outra ressonância onde eu vou saber se o médico vai me liberar ou não para seguir com a agenda. Itabaianinha, Santana do Ipanema, enfim, fazer o show do sábado, encerrar o São João de Campina Grande no domingo. Estou muito confiante, estou fazendo tudo que é necessário, tudo que eu posso para poder voltar já essa semana. E na semana seguinte, com fé em Deus, eu já quero estar pulando em cima do palco no nosso TBT lá da Espocrato, no Sábado. Enfim, a gente segue com a nossa agenda do mês de julho. Tomara que o cantor consiga se recuperar, né? Eu imagino que para um artista que está aí no auge da sua carreira, que está num momento importante, que são os momentos das festas juninas, ter um problema de saúde que o tire dos palcos é bem complicado. E olha só, a nossa equipe entrou em contato com a assessoria da empresa responsável pelo maior São João do Mundo, a Middle Entretenimento, mas até o momento não houve um retorno sobre uma negociação de outra banda ou artista para uma possível substituição do cantor Wesley Safadão. Então, vamos lá.